Havia um episódio especial, em que Sabrina encontrava seu colega de série, Clarissa Darling, da série Clarissa Explains e Tial, que também foi interpretada por Melissa Joanarte e a casa de Sabrina tinha uma porta-falante chamada Doralem de Salem, outros personagens animais incluíam o sapo de Sabrina, chamado Prince e o Anster de Arbei, chamado da Ciela série, explorou a rivalidade entre as tias de Sabrina, Hilda e Zelda um dos episódios envolveu um copo da verdade, que fazia com que todos dissessem a verdade e a personagem de Zelda era conhecida por suas experiências culinárias, que frequentemente resultavam em pratos estranhos.